A ressurreição de Cristo certamente foi espetacular, mas ao mesmo tempo foi esperançosa. Espetacular porque não é toda hora que isso acontece. Esperançosa pelo que ela é capaz de fazer em favor de quem crê. Após diversos acontecimentos, diversos aparecimentos que confirmaram a sua ressurreição, Cristo está pronto para partir. Neste momento, deixa uma missão aos discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui temos duas ordens. Número 1. Pregar o Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Número 2. Os que crerem no Evangelho devem ser batizados a fim de receberem a salvação. Mas há também uma advertência. Quem não crer vai perder a salvação. A vida, morte e ressurreição de Cristo implica em compromisso de nossa parte. Compromisso para evangelizar. Compromisso para crer no Evangelho. E compromisso de ser batizado. Você está vivendo esses compromissos? Você está cumprindo esses compromissos? Pense nisso com carinho. Bençãos de Deus para você. Podcast Pense nisso com carinho. Amém.